Música Fala galera do nosso canal, não esqueçam aí de curtir os nossos vídeos, compartilhar, marcar os amigos A posição de hoje é uma raspagem, eu gosto de fazê-la aqui também no início dos nossos treinos Na forma de drill, espero que vocês gostem Fala galera, estou trabalhando com o meu oponente aqui agora de guarda fechada Ele sobe, levanta para tentar abrir a guarda Eu antecipo o movimento, trocando a pegada, jogando a mão cruzada Esgrimo meu braço por trás do tornozelo dele E a minha perna roda para o outro lado, faço um giro em cima do meu ombro Ajudo com a mão se necessário, bloqueando o tornozelo dele aqui com o meu antebraço Quando eu levantar e fizer postura, eu provoco desequilíbrio Bem galera, essa foi a posição da semana Espero que vocês tenham gostado Treinem, pratiquem Sempre sobre a supervisão de um professor faixa preta qualificado Os... Os... O... 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 Obrigado.